Fala, Galdérias e Galdérias! Hoje eu estou aqui de máscara e não é para falar do Coronavírus. É para falar do nosso deslocador de praga. Vamos lá, o que é o nosso deslocador de praga? O nosso deslocador de praga nada mais é que um surfactante à base de sais de sódio que quando hidrolisado, você adicionar dele na cauda ou em água, ele vai produzir um gás por até 12 horas que vai desalojar as pragas que estão ali, aonde você não consegue atingir com a sua pulverização ou aonde o inseticida não chega na quantidade necessária. O deslocador de pragas não é um inseticida, então você tem que utilizar ele junto ao inseticida recomendado para a praga que você vai aplicar e que tem eficiência. Culturas a serem aplicadas. Você pode aplicar qualquer cultura, seja ela perene ou anual, tomate, algumas frutas, soja, milho, no caso a lagarta, no cartucho, entre outras culturas e outras pragas. Recomendamos que você faça uma simulação de cauda. Não temos históricos de reação com outros defensivos nem fertilizantes foliares, porém, tem tanto produto hoje no campo que a gente não consegue ter todos na mão para testar. Então faça uma simulação de cauda numa garrafa ou num saco plástico ali. Volume de cauda se aplicado. Pode ser o volume que é recomendado pelo fabricante ou que você já tem conhecimento, que você já usa há algum tempo, né, pra cultura que você for aplicar. Lembrando que determinadas culturas têm um volume de cauda maior e outras têm um volume de cauda menor, dependendo do equipamento que você vai usar. Eu acho que as dúvidas que eu poderia sanar agora são essas. Quando for aparecendo mais dúvidas e pessoas aí com algum tipo de dúvida que seja maior, eu vou fazer novos vídeos e vou estar compartilhando com vocês. Mas basicamente é isso. O deslocador de praga tá aí e funciona e vocês podem usufruir dele pra aumentar a sua taxa de eficiência de controle. E aí E aí E aí E aí E aí